Ai, ai, gente feio tem arte, gente feio tem... Oi? A unha? Quem pintou? Por que ela tá pintando sua unha? Você não tá na igreja? Essa liga aqui é o pai que fica ali na igreja bagunça. Mas ele ali tá bonitão. Ah, é ali, ó. Vai ali que pode filmar você ali, ficou lindo. Ficou lindo com o senhor. Quem pode construir isso? Aí foi o pai. O pai é mó construideiro desses negócios. E onde é que você achou? Eu mandei buscar na Amazônia. Mandei buscar na Amazônia. Tu acredita? O senhor nem deixa eu ir pra lá pra cima. Vamos lá em cima, eu vou comer, eu tô com fome. Mas eu não posso. É. Eu não posso. Eita, mas não vai nem comer? Eu já comi comida. É. Comeu aonde? Que chegou lá...